Bom dia, boa tarde, mais uma vez aqui, Aureliano, no centro de Ubajara. Hoje, a pesquisa de hoje é sobre o turismo que nós teremos em Ubajara, Sede de Biapaba, no geral. É sobre informações da Secretaria de Turismo que teria que passar para os taxistas, para os mototaxes e para todo o comércio. E o pessoal está sentindo falta disso aí. E estou sentindo falta porque já tivemos uma época que teve o início de um curso para todos os comerciantes e para os taxistas e para os mototaxes. E, em geral, o comércio de Ubajara e pararam. Agora eu vou conversar com o senhor Cajado. Bom dia, senhor Cajado. Ele vai passar sobre as informações para a gente. Aureliano, eu sou o senhor Cajado, taxista aqui em Ubajara. E a gente está com a informação sobre o turista e levar as pessoas que estão se aproximando da nossa cidade, dar uma informação correta sobre os pontos turísticos da nossa região, da Ileapaba. Uma pergunta. A Secretaria de Turismo de Ubajara deveria estar realmente passando essas informações e fazendo um treinamento, não é? É levada ao treinamento de turismo na região. Principalmente para vocês que conduzem, são condutores, que precisam de estar sempre informados. Porque tem lugares, como eu estive no lugar ontem, muito bonito, na Cachoeira da Bigona, que está praticamente nativo. E que é um sítio que realmente está fora do parque e brevemente vai ter realmente a parte das trilhas, não é? E vai ser mapeado e vai ser passado para todas as regiões, para todas as regiões do turismo. Isso aí, vocês têm que dar a par disso aí. Nós não temos conhecimento ainda desse ponto turístico, o senhor se localizou, mas brevemente, com as suas informações, nós vamos poder chegar até lá com o pessoal que vem para a nossa cidade. O Bajara. E geralmente serve para todas as regiões, para Tianguá, para Ileapina, para todas as regiões, isso. Para os guias de turismo, principalmente. E agora, outra pergunta. O senhor acharia que a Secretaria de Turismo deveria ter mais responsabilidade com isso, verdade? A Secretaria de Todas as Cidades, da Serra da Ileapapa, tinha que prever algumas informações corretas sobre o turismo, claramente para os taxistas, para os mototáxicos, para levar a informação correta aos visitantes da nossa cidade, Ileapapa. Exatamente. Agora o senhor manda um alerta para essas pessoas aí, os responsáveis da Serra de Turismo. chamar um pouco para eles, chamar a atenção deles para que eles possam até mais, e ter mais responsabilidade sobre isso. O que nós queremos é mais informações e mais um turismo elevado, que tenha conhecimento e presença na nossa região. Seu cajado, obrigado. Essas informações foram muito importantes. Eu que agradeço ao senhor. E passe o seu número, o seu táxi, mais uma vez. O número do táxi é o número 7, 007, da nossa região de Ilepajara. O número do táxi é 99-09-5262. De que hora a que hora? Nós trabalhamos, geralmente, na cidade de 6 a 18, e no período da noite, por chamadas. Por chamadas. Agora, vocês estão situados aonde? Nós estamos situados na Praça Central de Ilepajara, como é... A Praça do Relógio, né? A Praça do Relógio. Exatamente. Muito obrigado, seu cajado. Manda um alô para esse pessoal que suba para cá, para a Serra, convida eles para visitar. É, que nós temos assim, que as pessoas conheçam mais a nossa Serra da Ilepajara, especialmente de Ilepajara. Conhecer mais ou menos o ponte, né, que está agora no movimento. E ter mais outros turistas para o nosso conhecimento. Muito obrigado, que Deus abençoe, seu cajado. Eu que agradeço. Por mais um dia. Está aí essas informações que estamos mostrando para vocês. Alerta para vocês aí, que fiquem de olho. Prestem atenção naquilo que foi passado. Geralmente, o pessoal precisa de informações. Precisa de ser informado. Exatamente. Isso faz parte da Secretaria de Turismo, informar os comerciantes, os sacrifícios e os mototaxes da cidade. Obrigado, que Deus abençoe. Amém. Daí mais um dia, mais um dia, TV Real Cultural, TV Cultural Ilepajara e TV Alvorada Mais Brasil, diretamente da Praça do Relógio Vicente de Ilepajara, Ceará. Com essas informações para vocês. Seguindo com o vídeo, que novamente aqui na Praça do Relógio, no ponto de táxi que nós temos aqui, vamos conversar com o senhor Otton. E o senhor Otton, bom dia. Tudo bem? Como vai? Então, eu vou fazer uma pergunta, uma pesquisa sobre as informações turísticas que nós temos aqui em Ilepajara, Serra Ilepajara, no geral. Principalmente aqui em Ilepajara, o senhor conhece muito bem esses pontos, mas precisava de ter mais informações, não é verdade? É verdade. Agora uma pergunta, a Secretaria de Turismo não deveria estar passando essas informações para vocês, dando um curso, um precurso, mensalmente, para os lojistas, para os lojistas, para os taxistas, mesmo que vocês já sabem muita coisa, e para o comércio geral. Para que o cliente, quando vem aqui em cima, algumas pessoas, quando chegam nos hotéis, e falam, olha, nós tivemos um negócio assim, procuramos alguma informação, alguma coisa, mas o pessoal não sabe informar. Né? Isso para o comércio, para o comércio, e também para cá, para a gente, não é muito bom. Né? Porque é um lugar de turismo, capital do turismo, Ilepajara, e deveria estar mais informado, só que a gente fique à vontade. Ok, meu, eu acredito que seria bem... Ei, psst! Ei, ei! É só a informação, vamos sim. Vamos, só a informação, é um minuto só. Vem cá cá, vem cá cá, pode deixar. Vamos lá. Ok? Não passa nada. Vamos lá. Valeu, meu. Nada, obrigado a você. Está aí para vocês, o homem foi pegar o passageiro, ainda não deu para, para seguir com, com, com as perguntas, né? E vamos deixar para você aí. Ok? Ficamos com essas imagens. Ele deve ter, agora, que ele deve ser um passageiro que estava esperando, mas eu quero deixar para vocês, essas imagens maravilhosas que teremos aqui, ó. No Parque Nacional, aonde nós estamos aqui. Mais ou menos a três quilômetros e meio. E também aqui, o ponto de táxi, também os mototaques que estão parados, que estão esperando vocês. Um abraço, que Deus abençoe. Bom dia, meu povo. Mais uma vez, sigo aqui. Essas imagens para a TV Cultural Iberpaba e TV Elaborada Mais Brasil, com o Aureliano, a pesquisa sobre... É a formação do lojista, das vendedoras, dos proprietários, sobre as informações do ponto turístico da cidade de Ubajara. Para que o cliente que chegue nos hotéis, que chegue no comércio e pergunte. Porque aqui todo mundo atende muito bem, o pessoal é gracioso, é maravilhoso. O trabalho que eles fazem é precioso. Mas quando chega no tema das perguntas, informações, realmente o pessoal não sabe informar muito. É que muitos fazem. E a Secretaria de Turismo deveria dar um curso, um precurso, para que o pessoal pudesse informar melhor. Digamos assim, não é que a gente não saiba só de alguma coisa, mas pelo menos a metade, né? Né, Cássia? Bom dia, Cássia. Tudo bem? Bom dia, tudo sim. A Secretaria de Turismo é importante investir o curso aqui em Ubajara. Eu, como vendedora, eu acho isso para sempre nos manter informadas dos pontos turísticos que tem em Ubajara. Para quando o cliente chegar e perguntar, a gente saber exatamente quais são os pontos turísticos. Exatamente. Agora uma pergunta. Além do Parque Nacional, da Cachoeira do Imburto, da Cachoeira do Frade, do Sito do Bosco, quantos são os pontos que você conhece? Tem a Fiburuca. Isso. Acho que os básicos são só esses prédios que você falou. Você conhece a Cachoeira da Bigorna? Já ouvi falar, mas nunca fui lá. Nunca foi, não. Está aí no canal TV Cultura Ibiapaba. Entra aí, 25 minutos de vídeo. Dá o seu like, basta o seu comentário para que você fique mais informada. Eu estive ontem fazendo a visita. Só poucas pessoas que estivem aí. Tive o prazer de conhecer ontem. Agora uma pergunta. Quais são as indicações que você daria? Quais são as dicas que daria para a Secretaria de Turismo para que possa fazer isso para vocês? Vocês no futuro vão precisar. É buscar sempre investir em cursos aqui. Tem iniciativa de investir. E a gente sempre se mantém informado em cursos turistas do Bajajá. A Secretaria de Turismo do Bajajá deveria ser a providência para vocês com um jeito. Porque o pessoal, como tem melhorado o trabalho, a visita do turista, muita gente que não conhece, está começando a subir a ser. Tem pouco conhecimento sobre os cursos turistas do Bajajá. Estou aqui na loja, Cássia. Tessel. Tessel está onde? Você está de onde? Localizado na rua da loteira. O que encontramos aqui, Cássia? Que temos acessórios celulares, assistência técnica especializada em geral. Em geral. De que hora você funciona? Das oito até as cinco e meia. Das oito até as cinco e meia, né? Isso. E isso, esse domingo, fechado? Fechado. Feriados também? Também. Obrigado pelas informações, pela colaboração. TV Cultural Ibiapaba. Agradece TV Alvorada Mais Brasil. Agradece. E o povo de Bajajá também. Fica para vocês aí, se alerta com a Secretaria de Turismo do Bajajá. para que informe, para que prepare o jovem para a chegada do turismo que tem melhorado aqui na Serra. E obrigado e bom dia. Que Deus abençoe. Um bom trabalho. E agradece também para o nosso chefe lá, viu? Obrigado e bom dia. Para você também. Aí para vocês, tchau. Mais uma informação que já temos aqui. Agradável. Vou mostrar para vocês aqui o nome da loja, né? Como ela falou aqui, o que encontramos aqui é fácil de localizar. Está no centro de Bajajá, próximo da Praça do Relógio. Aqui vocês encontram o que é melhor. Ok? Um bom dia para vocês. Fica com vocês essas imagens. TV Cultural Ibiapaba. TV Alvorada Mais Brasil. Com Aureliano. Que Deus abençoe. Deixe o like. Compartilha. Alô vocês. Seguindo com o vídeo. Mostrando para vocês aqui. Diretamente da Avenida Cosa da Calha. A chuva aqui está caindo agora. Chuvinha gostosa. Aqui está muito aqui. Debaixo de uma entrada de uma casa, né? E... Estou esperando a chuva passar um pouco. Está aí a chuva, o clima lá na frente. Mostrando para vocês, ó. Que delícia. Imagina vocês aqui na Serra Ibiapaba agora. Nesse horário. Nas suas casas. Descansando. No seu sítio. Né? Alô vocês aí que estão afastados aqui da Serra Ibiapaba de Ubajara. Lembra-se dessas imagens. Lembra-se que um dia você já esteve aqui vivendo. E que agora estão afastados. Lembrando que nunca é tarde para retornar. Nunca é tarde para voltar ao nosso país. E do que é tarde abrir seus corações e não guarda a mágoa da terra onde vocês vivem. E pertence a vocês. Pertence a Deus, né? E pertence aos seus antepassados, né? Vou chamar aqui para vocês as imagens. Vamos mostrar aqui de fundo. Alugando aqui, estou embaixo de oito da décima casa. Uma proteção que nós teremos aqui. Para que realmente possa passar um pouco a chuva. Mas é abençoado. Beijo do coração por esse amanhã de hoje. Lembre-se, não se esqueça de me ajudar deixando esse like. Compartir esse vídeo no Instagram. Compartir no YouTube. Compartir no Facebook. Pessoas redes sociais, mais grupos. Para as pessoas que realmente queiram ver e conhecer a Serra Ibiapaba de Ubajara. Essas regiões. E todas essas regiões que nós temos. Nós somos Didi, do Tianguá. É Viçosa do Ceará. Aqui em cima. Uma cidade maravilhosa. Aqui para que eu estou aí. Vou estar aí. Mostrando para você que faz parte do roteiro político. Eu estou mostrando um pouco a pouco. Comecei aí pelo Partido Nacional. Comecei pela cidade. Mostrando a cidade. Comecei por muitas idades. Já comecei a comprar umas posadas. Posada Museu J.K. Também no Barra Seminário. Posada La Avenida. Posada da Gruta. Posada da Gruta aqui do seu gomejo. Posada Hotel. Levina Bar Hotel. Estou com a possibilidade de rodas das posadas. E agora comecei a mostrar a parte do roteiro que teve ontem. É uma cachoeira velhista. Um terreno aí. Que está praticamente selvagem. A cachoeira da Bigorna. Onde vocês voltaram dessas imagens. Do TV Cultural Ibiababa. Do TV Alvorada Mato Brasil. Está aí posto. E brevemente vou colocar essas imagens para vocês. Também no TV Alvorada Mato Brasil. Aureliana. Curta esse vídeo. Comparta. E apresentamos aqui. A Ressipatriz Fortaleza. Ressipatriz Fortaleza. E aqui onde estou agora. É a 4 quilômetros do Parque Nacional. Beijo no coração. Deus abençoe. Agora vou descer pouco a pouco. Descer. Com vocês. Mostrando essa imagem. Onde vocês estão vendo aí. Uma imagem maravilhosa. Deixo para vocês. Essa manhã de hoje. De terça-feira. Com esse clima abençoado. Por Deus. Um abraço. Que Deus abençoe. Lembre-se de que Deus em primeiro lugar nas suas vidas.